E faltando duas semanas para o carnaval, a prefeitura já divulgou a lista dos blocos de rua que começam a tomar a cidade oficialmente a partir do dia 14 de fevereiro, com forte esquema de segurança. Até o final da programação serão cerca de 700 grupos espalhados por São Paulo. Só hoje constam na programação do pré-carnaval nove eventos. Amanhã, mais desfiles, incluindo o ensaio do grupo formado por mulheres e Luobadmin, que apresenta ritmos africanos. Também tem o bloco Na Base do Amor, Explode Coração, Monobloco e muitos outros no domingo, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Bloco da Pagu, com um número recorde de blocos de rua. A festa deve atrair 15 milhões de pessoas esse ano e movimentar mais de 2 bilhões e meio de reais na capital, segundo a prefeitura. Foram quase 800 desfiles cadastrados para a participação do carnaval de São Paulo. A segurança vai ficar por conta de 10 mil policiais militares nas ruas por dia. Segundo a PM, o efetivo é 25% maior que do ano passado. Além disso, o esquema vai contar com drones e reconhecimento facial. E a operação vai ficar espalhada por mais de 400 pontos da cidade. A empresa que vai realizar o aluguel dos banheiros químicos ainda não foi definida. O pregão eletrônico para as propostas de prestação de serviço está marcado para o dia 10. Segundo a SP Tours, os contratos no valor máximo de 5 milhões e 600 mil reais. E as empresas vencedoras vão precisar instalar ao menos 8.620 banheiros em 5 áreas, onde ocorrem os desfiles nos dois primeiros dias. E a programação completa está no site prefeitura.sp.gov.br barra carnaval de rua.